O canal processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Eu estou aqui na Yamaha Piva Moto, estou aqui com o meu amigo Zezinho. Zezinho, tem novidade chegando sexta-feira que vem, agora dia 27 também, no sábado dia 28. Tem novidade aqui na Piva Moto, nós estamos no stand aqui da área de técnica de manutenção. O que vai acontecer nessa sexta-feira, Zé? Na sexta-feira próxima tem o pit stop da Yamaha. A oportunidade que os clientes têm de poder vir aqui, fazer uma avaliação na parte técnica de funcionamento da moto, onde vão ser feitas as checagens na parte de freio, elétrica, motor e óleo num preço mais barato. Então a oportunidade que o cliente tem de vir aí e realizar um check-up na sua moto. Não troca o óleo agora? Não, agora não. Espera a próxima semana que vai estar com um preço bom e vai ter uma checagem ainda gratuita. A checagem é gratuita, você falou que são vários itens, agora eu não tenho moto Yamaha. Eu tenho uma moto Honda, tenho uma moto Suzuki, tenho uma moto Daphra. Eu posso vir do mesmo jeito? Sem problema nenhum, vai estar aqui para atender qualquer marca. A oficina da Yamaha é multimarcas. Tá, e tem o Zezinho, que é condecorado, que dispensa comentário extraordinário. O Ney, o Jair, quer dizer, toda a galera que sabe realmente mexer com moto de todas as marcas e vai dar assistência para você. Quais são os itens que eu posso fazer? Esticar a corrente, minha corrente está bamba, posso vir? Com certeza. Esticar a corrente, regulagem de freio, checagem no sistema elétrico, tudo isso vai ser feito no check-up da Yamaha. De graça? Totalmente gratuito. A partir de que hora? A partir das oito da manhã. A sexta-feira toda e no sábado? No sábado a partir das oito da manhã até meio-dia. Tá, então você não pode perder a sua oportunidade, são vários itens. Quantos itens mais ou menos é? Cerca de onze itens de checagem. Checagem gratuita para você em Yamaha Piva Motos. Então o que você está esperando? Você tem que agendar aí. Coloca na sua agenda. Nós vamos voltar aqui na sexta-feira para mostrar para você, mas agenda aí já. Sexta-feira, dia 27, sábado, dia 28, pit stop da Yamaha. Onze itens de checagem gratuita para você, não importa a marca da sua moto. Então o que você faz? Vem para cá. Vem para cá.